Alexandre o Grande foi criado em Tebas. Tomei um susto agora, que eu achei que... Quando o cara... Tebas me salvou. Quando ele falou Tebas, ufa! Senão a gente ia falar, acabou a luz, acabou a luz! Uma coisa que eu ia mencionar, é que eu prefiro pagar um milhão de relógios Patek, Felipe e Rolex para os vagabundos do que financiar o salário de uma juíza, um ministério público, uma delegada militante feminista que faz falsas acusações de estupro, não é isso? Entendo. É isso, o satânico não é só a corrupção. A corrupção não é nada em relação ao que esses caras fazem. Tipo assim, a perseguição... Você fala a situação ideológica, né? Ela é muito mais pesada e muito mais dolorosa do que o próprio roubo. Olha só o livro aí, ó. A corrupção, a corrupção não é de roubar dinheiro. As coisas mais valiosas da vida não são compradas em dinheiro. As coisas baratas são pagas em moeda. É puta, é ladrão, é vagabundo que você dá dinheiro e ele faz o que você quiser, não é isso? Sim. É a droga. O problema não é a perda material. Tipo assim, se esses caras só quisessem roubar, não tinha problema nenhum. Só que eles não querem roubar. Eles querem que sua filha seja uma vadia. Eles querem castrar o seu filho. Eles querem que bote você na cadeia. Se sua mulher disser que você deu um grito nela, sem prova nenhuma, não é isso? É, a Maria da Penha, a medida protetiva é isso aí. Exatamente, porque a mulher tem o poder de botar um cara na cadeia pra ser sondomizado com uma falsa acusação de estupro, não é isso? Que acontece. Que aí descobre que a acusação era falsa e dá o quê pra mulher? Nada. Alguém, se tiver no comentário aí, bote aí. Nada. Quantos casos de falsa acusação, vocês já viram? A mulher ser condenada por denunciação caluniosa? Nenhuma. O direito acredita que foi só um desconforto. Não houve o crime, foi um desconforto social. Você responde processo, 10 anos, perde emprego, todo mundo apontando você, às vezes o cara é morto, se linchado, moralmente, como não é fisicamente. Não, isso é tranquilo. Não, o nome é que nem eu falo. Sabe o que acontece, Renatão? Eu falo assim, que o estupro é uma das violências mais hediondas que existe. Tanto pra vítima, quanto pra acusação falsa de estupro. A Bíblia é clara. As duas. A pena é maior. A Bíblia dá a pena do estupro e da falsa acusação do estupro. A pena da falsa acusação é maior do que a pena do estupro, segundo as leis de Deus. Tá lá no Antigo Testamento. Você tem o... A não ser a passagem de cor, mas inclusive tá naquela parte que fala dos ciclos de prata, que você tem que pagar pra deflorar a mulher, e tal, não é isso? Deve estar em números, alguma coisa assim, ou deuteronômios, não é isso? Eu acho que é deuteronômios. Eu acho que é deuteronômios, mas eu não sei o que é ciclo específico. A falsa acusação é pior do que o... A pena é maior. A pena é maior do que o estupro. Entendo. A coisa é mais grave. A chance de você morrer por ser estuprado existe, mas é baixa. E a chance de você morrer porque você sofreu uma falsa acusação de estupro? Você pode, inclusive, sofrer vários estupros porque você sofreu uma falsa acusação de estupro, não é isso? Não, e assim, o que acontece? Tem muita gente... Sabe qual que é o grande perigo, Renatão? É que é assim, o mal disfarçado de bem. Esse é o ruim. Porque se você pega a ideia da lei, acho que é 11.340, Renan? A lei 11.340, que é apelidada de Maria da Penha, que tem vários documentos aí contestando o que aconteceu, ela ajudou muitas mulheres a sobreviverem através de afastamento ali do agressor e tudo mais, a protetiva também. O problema é quando eles usam a lei de maneira falsa justamente para a retaliação... Como foi o caso de Maria da Penha. Como foi o caso da suposta aí, da situação que a gente está até revendo, o Otacílio, o doutor Otacílio, está revendo, inclusive, os autos ali do processo porque tem várias falhas. Com a arma que não tinha sido fabricada. A arma que não tinha sido fabricada. A Aron 38 que não tinha sido fabricada. Não, e outras tantas coisas. A perícia é perito, não é isso? Sim, sou perito criminal de 17 anos. Eu não sei se você sabe, mas a perícia fez a perícia, identificou, vai vendo. Escalabilidade lá do muro. Estava sujo e falaram que foi escalado. Quebrar a pérgula, quebrar a porta, quebrar a porta do carro. De fora para dentro, né? De fora para dentro. O produto do roubo estava dentro do carro. Tinha roubado livro, que na época roubavam Barça. Lembra Barça? Cobraram a Barça, bebida, uma máquina de escrever e mais uns negócios lá. Ela estava dentro do carro. Luta corporal, sangue. Os caras viram um monte de coisa lá. E aí tipo, ah não, não. Foi tudo forjado. Aí o cara deu um tiro de 32. Quer dizer, uma espingada de 32. Deu um próprio tiro nele de 38. E as armas foram para onde? Sumiram, evaporaram. É tanto furo, mas é tanto furo que tem, que já ela perdeu toda a credibilidade naquela história que foi contada. Qual a única alternativa para o cara que mora no Brasil não financiar a Maria da Penha? Falsas acusações na Maria da Penha. Como é que o cara faz para não financiar isso? Alguém pode se dizer oposição real e não ter Bitcoin? É impossível. Inclusive, os verdadeiros opositores desse regime. Bolsonaro, quando pede Pix, ele não está doxando, ele não está entregando o CPF e o endereço de todos os apoiadores dele a esse governo? Sim. Pois é, ele está sendo comparsa do PT. Se você é um verdadeiro opositor, você quer fazer alguma oposição, não adianta gritar, cometer crime, ficar na internet e tal, vagabundo, não sei o quê, nada disso não resolve. O que resolve? Seu voto real é com o bolso, o que você faz com o seu dinheiro. Se você botar dinheiro no Tesouro Direto, nas ações, você vai estar financiando esse lega, esse sistema. Eu entendo quando você fala isso, que se as pessoas não querem financiar esse tipo de governo que você disse que é corrupto e faz uma quebra maior ainda, como você fala, a corrupção... É o senhor que disse que ele é corrupto. Eu acho que ele é satânico, é pior do que é corrupto. O problema da corrupção... Eu não me importaria de financiar um governo corrupto. Inclusive, essa é a discussão do Silvio Grimaldo com o... Como é o nome? O Endraub, não é isso? Se é pra combater a corrupção ou o comunismo, não é isso? Eu prefiro mil vezes combater o comunismo do que a corrupção. Se o cara só roubasse, meu irmão, não tinha problema nenhum. O cara não... Ele roubasse, o problema é que ele... Eu não quero que ele roube é minha honra. É isso que eu estou dizendo. Minha honra é porque existem sociedades de honra e sociedade de dignidade. Esse padrão constitucional é sociedade de dignidade. É de um vagabundo ter todos os direitos direitos humanos, não é isso? É isso que eu sou contra. Quando eu digo minha honra, eu estou falando de nobreza. É uma palavra que as pessoas entendem quais são os valores. Mesmo uma pessoa que não sabe o que é honra, dignidade, teoria e filosofia, o cara entende quais são os valores que eu estou me referindo, não é isso, Ricadão? Tanto é que você... Não, você fala uma coisa muito legal que é assim, que existe... Como é que é? Os contratos pessoais e os contratos de direito. Que você respeita muito mais os contratos pessoais do que os de direito. Essa lição eu aprendi no curso de ação política do professor Olavo. Aquele curso é maravilhoso. Inclusive ainda vem de lá no Kofi, né? Ele explica que quando você vai fazer um acordo com qualquer tipo de pessoa, os compromissos pessoais sempre falam mais alto que as crenças pessoais. Como esquema da L.D. Epstein. Eu tenho um vídeo seu comendo e matando a menina de 11 anos. Você pode... Você pode... Meu irmão, você pode aborrecer a sua mulher. Você vai largar a sua mulher, mas você não me trai, não é isso? Você vai largar a sua mulher que eu estou mandando. Você vai querer que saia o vídeo de você estuprando, estrangulando a menina de 11 anos? Duvido. Você vai dizer, ó, eu amo você, mas o problema aí vai largar a sua mulher, não é isso? Você vai me obedecer ou não? Sim. Tanto é que dizem que muitos poderosos aí fizeram um monte de tomadas e decisões porque existiam provas ali macabras de coisas que eles fizeram em paraísos, né? De sexuais. Alexandre o Grande foi criado em Tebas. Tomei um susto agora que eu achei que... Quando o cara... Tebas me salvou. Quando ele falou Tebas, ufa! Não. Se não, a gente ia falar Acabou a luz, acabou a luz! Alexandre o Grande aprendeu a fazer guerra. Alexandre o Grande em Tebas. As estratégias que ele fazia não eram estratégias típicas da Macedônia, de Felipe Caolho, não é isso? Eram estratégias típicas de Pelópidas, Epaminondas, os caras que ele conviveu, ele era um colateral. Você fazia um contrato com alguém, você deixava seu filho, sua mulher ou sua mãe ali. Agora é imagem de pedofilia. É. Ou seja, para você confiar, você tinha que ter algo muito pessoal. Não, e se você é o rei do lugar, eu tenho o seu filho e você me traiu, eu mato você e caso ele com a minha filha. É isso aí. Legitimo o meu neto a se ocupar seu lugar. É nervoso isso aí. E hoje não tem mais. É difícil? Com um moleque na minha mão de 14, 15 anos fazer ele engravidar a minha filha, é difícil isso? Como é que eu não ouvi? Se o guri está na minha mão de 14, 15, 16 anos está sob meu poder, é difícil fazer ele engravidar a minha filha? Não, não é difícil. E aí você já cria ali um sucessor ali dentro da sua casa. O cara conviveu mais comigo do que com o pai dele, dependendo do tempo que ele fica ali, não é isso? Sim. Na antiguidade tinha muito isso, né? De você... Usar pessoas parentes como colateral. É, como colateral. Inclusive o cara que eu conheci aqui que eu falei, que eu conheci vários antigões, conheci, como é que chama? Vários caras, porra, Breno Brito, uma galera que eu conheci há anos na internet, conheci Rossello, Rossello contou a história do sequestro, porra, caras que eu conheci há oito anos na internet, como o nome é Pantoja, foi muito porreta essa viagem que eu fiz para Brasília, e domingo eu também vou conhecer um monte de gente que eu não conhecia dos antigões, não é isso? Eu espero que essa seja a penúltima vez que eu venho aqui em São Paulo. Espero antes do período eleitoral começar a reduzir as minhas exposições. Toda a aparição minha, eu digo exatamente as mesmas coisas. Eu disse alguma coisa aqui que eu nunca tinha dito publicamente? Zero, não é isso? Nada, não é? Mas está trazendo de uma forma diferente, talvez. Isso, e outros públicos. E para outros públicos, né? De uma forma diferente. Tanto é... Ô Rian, põe na tela. Se alguém quiser, vamos começar já a ter contato aí, como é que fala, se expor ao Bitcoin aí. Se você quiser fazer perguntas, a primeira vez que nós estamos ao vivo, hein, ô Renatão? Você está estranhando ao vivo aqui. Tem duas formas de você fazer a sua pergunta. Lembra que você falou que você manda o Pix e junto você enfia a pergunta. Então, tem como você mandar... Se você não tem Bitcoins e quer mandar Pix, a partir de R$10, a gente vai ler a sua pergunta. Aí tem o QR Code aí do Pix. Ou, se você já tem Bitcoins, a partir de... Acho que vai dar em torno de... A gente viu? Era 3 mil satoshis, né, amigão? Como é que chama o amigo lá? O que calculou ali? Como é que você chama? O Alexandre. O Alexandre calculou 3 mil satoshis e dá R$10, mais ou menos, né? Então, a partir de 3 mil satoshis, você pode usar a minha chave aí do Lightning, que é o não-minta-pra-mim arroba a bipa.app. Então, para quem já sabe usar Bitcoin, você já sabe como é que funciona. Ou então, usa o Pix e faz pergunta aqui para o Renatão, caso você queira participar. Primeira vez que as pessoas vão participar dessa sala, né, Renan? Dessa nossa sala aqui de conversa. Mas, Renato, você disse o seguinte, que nem eu, quando eu conheci o Bitcoin, por conta... Ô, Dani, você lembra daquele cara que era amigo do Santorini? Que ele fez a apresentação? Era com W o nome dele. Lá no Mãe, no Espírito? É. Não, não era Maurício. Esse era outro. Esse era o negócio de pedreiro Bitcoin. Era o amigo do Santorini. não, é, mas ele fez a apresentação de Bitcoin. Era Wanderson, era alguma coisa o nome dele assim, Wednesday, sabe? Pode ver lá o nome. Esse cara que me apresentou o Bitcoin.